Fala aí galerinha, infelizmente eu me planejei mal, eu queria estar fazendo vezes 20 aqui porque eu tava pensando, eu ainda não terminei aqui as fases, ainda nem peguei isso daqui por exemplo lado difícil, mas infelizmente eu me planejei mal e aí não deu pra fazer esse vezes 20 inclusive olha que horas são aqui, 3 e 20, aí não deu pra acabar as fases então eu vou fazer só 9 mesmo aí, um vídeo rápido, bora ver se eu dou sorte pelo menos de pegar o herói do mês e a minha grande vontade aqui era herói vermelho, então Octrus ou Shanda o nome dela, aquela vermelha última que saiu nossa, tô muito ruim a RNG, a Shanda né, Shanda ou Octrus seriam as prioridades mas eu tenho várias coisas que eu aceito aqui, aceito o Cave Crush, aceito com Galax, aceito Morel, nosso tem um monte então bora ver o que que sai aqui pra mim, ou se não sai nada Tentuque ou do mês né Gramps Derruba a Caveira, opa, eu tô sentindo hein, que vem herói muito herói de 4 estrelas vindo, muito herói de 4 estrelas vindo, é agora hein, são as 5 meu Deus, cara, eu sabia velho que tava pra vir, eu vou continuar porque eu quero também velho incrível né um monte de herói de 4 estrelas, o RNG tá lindo eu queria que fosse a outra aqui a outra vermelha, mas tá bom, o Octrus ele fica bom em defesa então, vai me ajudar pra caramba Kailane hello meu Deus do céu, um Octrus Octrus é bom em defesa, então vai me ajudar na falha que eu tô precisando eu tô precisando de um herói mais versátil de defesa, mas aí, olha o que eu tenho agora aqui pra upar é, eu tô terminando uma mãe do Norte, eu nem falei pra vocês né, eu ia postar no Instagram acabei esquecendo, mas a moeda que o jogo me deu lá na fase do Natal, eu ganhei um pinguim muita sorte e aí, vocês lembram que o jogo deu aquela moeda o jogo deu aquela moeda grátis no site né, que a gente foi resgatar no site e aí com essa moeda grátis do site eu peguei uma mãe do Norte velho, olha a loucura teve até um inscrito que me perguntou assim doido, tu vai convocar no Natal eu respondi pra ele, eu só vou convocar com uma moeda que o jogo me dá e o jogo me deu duas moedas e eu peguei dois heróis de cinco heróis nossa cara, isso aqui nunca aconteceu comigo primeira vez, primeiro ano na verdade que acontece isso de pegar de primeira assim com uma moeda então eu tô terminando essa mãe do Norte aqui, depois um pra trás aí na predestinada eu peguei um herói que eu precisava né eu ia pegar, eu falei né, pra você lá que ia pegar Mitsuko mas acabou que eu preciso mais da Freya até porque agora eu peguei o Pinguim então Freya e Pinguim na defesa vai ter essa combinação e eu já tava quase conformado que eu ia ter que upar aqui os agrog porque eu precisava de uma porradeira que ficava bem boa em defesa e tal mas eu vou upar ainda esses agrog por causa do link né que vai combinar com outros links elementais aqui tipo link elemental do... cadê ele? do roxo aqui desse que protege de demônio mas aí né, depois da... depois da... da Freya eu vou upar esse Octro estou precisando de uma hora aí pra defesa né, vermelho se fosse pra escolher né, preferia a outra vermelha mas tá ótimo, nossa eu nem esperava pegar nada, nove moedas só e veio a ficha aqui né, de três estrelas fui lá, tá bom, esse RNG tem que vir alguma coisa não é possível então primeiro o herói de cinco estrelas aí que eu consigo em convocação em 2023 obrigado por assistir aí galera e fiquem ligados que vai sair um vídeo bacana nessa semana aí que vai entrar é só para vermelha... é só para vermelha... Obrigado.